Pós-review de equipamento. Como será que estão os equipamentos que eu trouxe para fazer review aqui no canal há algum tempo atrás? Eu sou Roberto Pessa, você está no Trilhas e Mochila. E logo depois da vinheta eu conto para vocês. Bom pessoal, a gente vê aí em outros canais que as pessoas apresentam um produto. Perdoem o barulho, mas aqui atrás tem uma rua pessoal. Então pessoal, a gente vê aí muitos canais trazerem aí reviews de equipamentos, mostram o produto. Tá, e depois? Quanto tempo depois aquele produto ali durou? Um dos primeiros vídeos de review que eu trouxe aqui no canal, foi dessa mochila aqui. A minha Crampon 38 da Trilhas e Rooms. Esse review eu gravei pelo ano de 2015 e eu já tinha essa mochila já há alguns anos. Então, ela continua comigo, vocês sempre vêem ela aí nas nossas aventuras. E hoje eu quero mostrar para vocês, depois de tanto tempo, como que a minha mochila está. Tá bom? Eu já adianto que foi uma das minhas melhores compras até hoje. Beleza? Bom, se você não é inscrito no canal, se inscreve aqui embaixo. Já ativa o sininho para estar recebendo as nossas notificações em primeira mão. Esse é um quadro de pós-review que eu quero estar trazendo direto aqui no nosso canal. Para estar mostrando como que estão os nossos equipamentos depois de um certo tempo de uso. Beleza? Bom, então pessoal. A mochilinha está aqui, tá? Ela está totalmente funcional. Quem acompanha o nosso canal aí, vê que eu faço caminhada rural, trilha, montanha, cachoeira. Para todo lugar que eu vou, essa aqui é minha companheira de todas as aventuras. Mas, claro, com o passar do tempo, ela está apresentando alguns problemas. Está sim. Um deles é essas fitas aqui. Elas já estão bem puídas e algumas já até gastaram de se romper mesmo. Que é o caso dessa aqui, ó. Da alça da mochila, ó. Ela já se rompeu, tá? Do lado de cá a mesma coisa. Mas ainda continua funcional. Quando eu vou colocar aqui a barrigueira, eu puxo ela para cima e prendo e ela continua funcional, tá? Um outro problema que apresentou foi esse furo aqui, ó. No bolso, tá? Esse furo aqui foi decorrente de eu usar muita coisa nesse bolso aqui. Eu carregava celular aqui. Eu tinha um celular que era um pouco menor e ele cabia aqui. Cartão de crédito, cartão de passagem, dinheiro, caneta. Eu carregava tudo que eu precisava ter em mãos. Eu sempre carreguei aqui nesse bolso. Hoje, eu deixo ele só para carregar o meu cartão de passagem, tá? E às vezes colocar algum papelzinho, alguma coisa assim. Esse aqui é o comprovante da recarga do cartão. Eu acabo carregando aqui porque pode calhar, eu tenho um problema. O cartão está recarregado, tá? Do outro lado aqui, no outro bolso da barrigueira, tem um problema aqui que o zíper emperrou, tá? Tirando isso, essa mochila continua da mesma forma que estava quando eu gravei o vídeo para vocês. Se não me engano, ou foi 2015 ou 2016, vai aparecer aqui embaixo. Aqui, no zíper da capa de chuva, ele também se rompeu. Ele não está fechando mais, mas também estou conseguindo usar ele dessa forma. A capa de chuva, pessoal, ela já tem muito tempo de uso. Ela perdeu um pouquinho da impermeabilidade, mas ainda protege bem, tá? O outro pequeno problema que teve é que aqui, nas alças, ela começou a descosturar. Para quem não sabe, as mochilas da Trilhas e Rumos, elas têm garantia vitalícia. Eu poderia acionar a garantia, mandava ela lá para a fábrica e com certeza eles iam resolver esse problema para mim. Porém, por opção minha, tá, pessoal? Ao invés de estar acionando a garantia, eu vou estar adquirindo outra mochila daqui a um tempo. Estou só esperando um pouquinho de verba. Pelo tempo que eu tenho, essa mochila aqui, ela durou muito além daquilo que eu pensava. Por quê? Eu uso essa mochila para trabalhar, para sair, para ir para a trilha, para ir para a caminhada, para ir para a montanha. Eu só não uso ela dentro do chuveiro para tomar banho. Porque, do contrário, ela vai comigo para todos os lugares, inclusive até viagens. Eu já fiz viagens com essa mochila aqui. Para mim, hoje, um dos melhores modelos de mochila, pequena para média, é esse aqui. Modelo Crampon 38 da Trilhas e Rumos. Eu não estou fazendo propaganda, tá, pessoal? Todos os produtos que eu já apresentei review aqui no canal e que eu vou estar apresentando pós-review são equipamentos que eu adquiri, tá? Muitas das vezes, com o apoio de algumas lojas, para esses equipamentos saírem para um preço um pouco menor. Porém, todos eles foram comprados. Nenhum eu ganhei, beleza? Então, pessoal, essa mochila aqui, na época, eu paguei nela R$ 250, já faz muito tempo. Eu comprei com meu amigo André Luiz na Mr. Mountain Adventure. E ela já se pagou há muito tempo, muito tempo mesmo. Eu tenho ela há mais de sete anos, tá? Há mais de sete anos. Que sai, eu vou fazer uma conta por baixo aqui, eu vou ter ela há uns dez anos já, tá? Por aí. De sete a dez anos. É uma mochila que me acompanhou em muita aventura, muita mesmo. Os detalhes dela, eu não vou entrar em detalhes porque tem um vídeo do review, vou deixar no card aqui em cima. E também vai ter um link na descrição do vídeo. Tem um link também, pessoal, aqui na descrição, que é do nosso blog. Eu fiz uma matéria dela na época. Então, eu vou deixar essa matéria aqui embaixo. E vou colocar esse vídeo de pós-review também nessa matéria. Porque caso alguém acesse, ou caso vocês queiram passar para uma outra pessoa e tal, lá vai ter o vídeo do review e do pós-review. E também na tela final desse vídeo aqui, pessoal, eu vou estar colocando o vídeo de review dessa mochila. Beleza? Então é isso aí. Eu espero ter ajudado vocês. O intuito do canal é estar ajudando você que quer começar nesse mundo outdoor, mundo das trilhas, acampamentos. É, tá indicando equipamentos que são bons, sem ter aquele perigo do comércio, tá? Eu não vou citar nomes aqui, por conta de ética. Mas a gente sabe que tem alguns canais aí que pegam, fazem um review do equipamento, só que estão sendo patrocinados. Então nem sempre os reviews que vocês veem por aí são reviews sinceros. Por isso eu estou trazendo esse quadro do pós-review. Que é para depois de algum tempo vocês verem como estão os equipamentos. Beleza? Então, sai do sofá, vem para o mato e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho